Assim, depende qual aldeia, né, que o nosso tem aldeia demais. Mas, assim, a batalha da aldeia, é lá, nossa, os moleques se amaram, né, mas, assim, acho que em qualquer lugar do Brasil, os menores se amaram demais, mano. O moleque cada curte, assiste, fica comentando durante as outras batalhas o cara que ganhou. E, assim como eu acho que em qualquer outro lugar, o moleque cada louca pra fazer aquele torrozinho básico, né, e conseguir colar, mas, nossa, é vista com bons olhos, sim. Assim como eu creio que toda batalha pelo nosso público é vista com bons olhos, é bem difícil a galera de ir lá rixar com alguém, entendeu? Gostam de todos e da galera que gosta da aldeia tem muitos, né, inclusive nós, também. Pô, mano, a batalha da aldeia onde eu moro, pelo menos, mano, é um sonho pra uma paz de moleque, tá ligado? Vim pra cá batalhar, tanto que a primeira vez que eu vim, mano, que eu voltei pro bairro, tipo, todos os menores já sabiam, tá ligado? Tinha visto a batalha, me perguntaram sobre, tá ligado? Não, fala assim, pô, vê esse irmão lá. E, pô, mano, isso aí me alegra muito e é referência pra eles, tá ligado? Em outros sentidos também, tá ligado? Eles vêem, me perguntam como é que faz pra ir, como eu fiz, entendeu? Como que eles podem estar chegando até esse contato, é muito importante, véi. Da hora, mano, a Gurizada acompanha, a Gurizada conhece a maioria dos MCs, os dos que são mais destacados, assim, a Gurizada tudo conhece, comenta e tal. E, é isso aí, cara, Gurizada tem vontade de colar, tipo, que nem eu falei, eu planei que tava colando aqui, a rapazela, tipo, porra, da hora, hein, mano, pá. Não é que admira, mano, admiro o corre de vocês e são... e tem vontade de colar junto na melhor hora aí, eles vão colar, tá ligado? Então, mano, creio eu que no Brasil, mano, a Batalha da Aldeia, hoje em dia, é a que mais sai em destaque, tá ligado? Pela quantidade de escrito, pelo trabalho, a boa qualidade que tá tendo. E o Espírito Santo, creio que ela é bem vista, mano, pelo menos eu vejo bastante, meus amigos acompanham bastante e creio que deve ser assim no Brasil inteiro, mano. Pô, tipo assim, ela é mais... eu vou falar assim, em rede social, em alcance, ela é até mais vista que a nossa mesmo, tá ligado? Ela é muito famosa, o povo conhece muito, muito. Só que o povo de BH é assim, mano, nós de BH não pagamos simpatia, tá ligado? Nós não ficamos de gracinha, eu acho que cada estado tem sua força, cada estado faz do seu jeito e a gente admira muito o jeito de São Paulo de fazer, de promover a cultura, tem muita pessoa foda, tem muita referência de São Paulo também. A gente acha, assim, a Aldeia é uma batalha, explodiu um crescimento muito grande, atingiu um limite que nunca tinha sido atingido, foi lá por uma batalha, tá ligado? E aí, dando um tanto de visibilidade que isso deu pra todos, foi, tipo, gratificante pra todo mundo, mano. Todo mundo reconhece o esforço, tá ligado? E a dedicação que todo mundo tem, mano. Mano, o bagulho é doido, tá ligado? Querendo ou não, mano, São Paulo virou um polo pras batalhas gigantes, tá ligado? Tipo, o neguinho começou a olhar da melhor forma, mano. Vídeo de referência, tá ligado? Tanto que, hoje em dia, são poucos vídeos que bate mais de 100 mil visualizações na batalha, tá ligado? Se pá, o duelo de MCs, mano, e o Nordeste, hoje em dia, tá ligado, é a Aldeia, mano. Mas, hoje em dia, a Aldeia é a maior referência de organização, tá ligado? Na, nas batalhas, mano. Então, tipo, o neguinho cola, mano. O neguinho fala, mano, vamos fazer um golpe igual na Aldeia. Vamos fazer uma edição de dupla igual na Aldeia, tá ligado? Vamos fazer uma batalha de trio. Então, é bem vista, mano, tá ligado? O neguinho se inspira, assim, se espelha, mano, acho que tem muito dessa fita, tá ligado? Então, tipo, são dois lados da moeda, mano. E é isso, tá ligado? Então, irmão, lá no DF, a batalha da Aldeia é muito bem vista. É inegável que é uma das maiores batalhas da cena nacional em relação à visibilidade. Eu acho que é a maior batalha nacional atualmente. E, querendo ou não, ela acaba servindo um grande espelho, né? Não só em relação aos MCs, mas também em relação à organização de forma geral. Porque a galera começou a entender que o progresso que vocês estavam tendo aqui não eram devido simplesmente a bons MCs rimando. É um trabalho em equipe. E aí é notável ver que a galera, pelo menos no DF inteiro, vem se articulando, se preocupando bastante com ter, de fato, uma equipe fixa na organização das batalhas, etc. Na minha quebrada Guerra do Flow, a gente tá fazendo um corre legal pra também tentar crescer a batalha e vem funcionando. Então a batalha da Aldeia, ela é referência não somente na qualidade de rima dos MCs, mas também quanto organização. Mano, é muito engraçado, porque assim, a mesma coisa acontece com a gente de forma contrária. Lá onde eu moro, todo mundo vê a aldeia, sabe que eu sou o Zen, mas não tem conhecimento da ligação que a gente tem um com o outro, nem do contato. Daí o nego pergunta, eê, já rimou na aldeia? Conhece não sei quem? Já viu tal MC? E, pô, conheço tal MC? Já rimei na aldeia, voltei na aldeia agora. Tem um convívio, né, tem um diálogo constante com esse MCs. E, tipo, isso é muito engraçado, porque, pô, rola uma união bem grande, né? O DF, SP, tipo, a aldeia em específico também. A gente sempre é bem recebida aqui, é muito doido. Véi, a batalha da aldeia é vista como algo monstruoso. Tipo, apesar de morar numa quebra que tem cinco batalhas por semana, tá ligado? Não tem nenhuma batalha nem com o nível do relógio, nem museu, nem aldeia. Então os manos respeitam muito, porque, como posso dizer, é algo muito bem visto na cena do rap. É a batalha da aldeia. Então, pra quebrada, mano, é como se fosse uma inspiração, tá ligado? Os moleque rimam pra estar no lugar onde os caras que estão aqui rimando. A batalha da aldeia, eu acho que hoje, em proporção visual, é a maior do Brasil. É inegável isso. É maior, às vezes, em olhares do próprio público, do que as próprias batalhas locais. Porque é uma batalha que é exemplar, é uma batalha que não é só voltada à mídia, também tem consciência social, vocês implementam diversos projetos. Eu acho que tem um ponto muito importante que a galera não fala, mas que os MCs percebem que vocês são democráticos. É muito além de colocar aquele MC, aquele olhar, ou aquele ponto, aquele encaixe. Eu acho que é esse ponto democrático que vocês fazem de abrir pra todo mundo participar, seja nos convites do Interestadual, como a gente tava conversando ainda agora, quanto nos MCs virem viajar pra aqui e dar um salve em alguém na organização. Será que tem como eu participar? Eu já batalho há tanto tempo. Só tenho uma chance de ir pra São Paulo no ano. Tem possibilidade? Vocês buscam a melhor forma de poder encaixar aquele MC ali, pra ele realizar o sonho de estar batalhando fora do estado, de estar batalhando aqui. Isso aí é maravilhoso e vocês são nota 10 nisso. Pô, mano, a Batalha da Aldeia no meu estado é vista como a maior batalha do Brasil hoje, tá ligado? Aqui mais tem mídia, que tem os melhores MCs, tem o total respeito, tá ligado? De todos os MCs, todo o público de rap de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu já fui reconhecido várias vezes em Porto Alegre por ter participado da Aldeia, então o respeito é foda, tá ligado? O geral admira demais o trampo que é feito aqui. Pô, uma batalha muito prestigiada, tá ligado? Muito prestigiada. Vários menores lá da Quebrada, tá ligado? Pô, batalha da Aldeia, batalha da Aldeia. É a melhor batalha. Eu lembro até hoje, antes de eu colar na Aldeia, e antes de eu colar na Aldeia, eu só colava, batalhava no AS. E ficava eu e o meu brother, o João Vitor, pô, nas frentes de casa, tá ligado? Vindo as batalhas da Aldeia, tá ligado? Pô, mano, é... Véio, e tipo, a gente ficava bem assim, caramba, essa rima foi doida. Caramba, o Johnny foi pra Aldeia, botou o bagulho doido. Caramba, lá, o Zin Tiago é massa, velho. Os MCs são doidos. Tipo, eu nunca me imaginei, tá ligado? Batalhando na Aldeia. E no dia que tava eu e o IPTK, a gente foi e falou, mano, a gente tem que ir pra São Paulo, tal. Quando a gente voltou do Face 5, aí, mano, foi isso. Colei na Aldeia pela primeira vez. Consegui ser campeão. Batelei duas vezes. E graças a Deus, mano, é os amigos, é o irmão do rap também. Consegui ser bicampeão. Uma batalha individual e uma de dupla, mano. E cheguei na quebrada, os menores, mano, você ganhou a Aldeia. Os menores que viam a batalha comigo, tá ligado? Vira esse progresso e isso é muito gratificante, sério. Então, a Batalha da Aldeia é vista no meu estado como uma referência em batalhas atualmente. Pela estrutura, a organização e tudo que é envolvido na batalha. E a partir daí, ela se tornou uma vitrine e objeto de desejo a todos os MCs que batalham de lá. Então, todos os MCs que batalham lá têm o desejo de vir aqui pra mostrar o trabalho deles. Se mostrar como artista e como MC, além de que é uma nova experiência e uma ótima experiência pra você se formar mais ainda como MC e pessoa. Velho, lá é uma grande referência pros moleques. Esse ano e ano passado, digamos que no verão, renova o público de batalha, que chega bastante gente lá. Pode-se dizer que, às vezes, é até engraçado falar, mas às vezes a gente ouve rimas que mandaram na Aldeia. Saca? Tipo, o jeito de alguns moleques rimam na Aldeia, o pessoal que começa, tipo, eles buscam na internet e, às vezes, acabam reproduzindo o que eles acabam se espelhando. E lá é bem grande, sim. Digamos que eles vêm como a maior, junto com o duelo de MCs e Batalha do Museu e lá na Bahia também um movimento bem grande. Mas, quando eu converso com algum moleque e ele fala que quer fazer alguma viagem, algum lance assim, a primeira que eu ouço é Batalha da Aldeia, mano. E eu, eu, que atualmente é a maior. Pô, a galera que batalha lá, eles gostam bastante. A maioria dos meninos que tem o destaque querem vir pra cá porque acham que aqui é uma plataforma, digamos assim, para amplificar o trampo. Então, acho que é muito bem visto a Batalha da Aldeia nos outros estados. Lá o rap ainda, mano, é bem, digamos assim, o rap ainda não é muito visto. No entanto, tem várias pessoas que começaram a acompanhar esse rolê, questão de batalha de rimas, e eles enxergam a Batalha da Aldeia como uma das maiores batalhas do país. Até então, a dimensão da Batalha da Aldeia é gigantesca. E é muito da hora porque quando eu cheguei lá, eu fui abraçado por esse público de uma maneira muito carinhosa. Porque agora eles podiam falar que alguém da cidade deles batalhou nessa batalha, numa das maiores batalhas do Brasil. Ou seja, eles veem a Batalha da Aldeia como algo de outro mundo. Mano, é vista como o que ela é, tá ligado? A parada que meio que trouxe outra cara para as batalhas, né? Fez as batalhas deixarem de ser somente aquele evento de rua. Nunca perdi a licença de rua, mas também levando isso a outro patamar, sabe? É, engrandecendo muito a parada. Mano, dessa forma que eu acho que está sendo vista em todos os lugares. Como a parada realmente que dominou e que... Não que seja uma competição, né? Está somando, mas o movimento pode somar. Porém, está tomando as rédeas do bagulho e está dando a dianteira da parada, tá ligado? Foda. Está trazendo várias coisas novas. Isso é foda também. A aldeia tem um grande público carioca. Vira e mexe várias vezes eu indo para alguma batalha no Rio. As pessoas falando de alguma batalha que ocorreu na aldeia. Talvez alguma polêmica, alguma batalha muito boa. Então assim, é um grande público carioca. Então é uma referência para as pessoas, sabe? É, de sempre ser citada, às vezes em referência de batalha ou numa conversa bem aleatória. As pessoas citam o nome da batalha e falam sobre a batalha. Então é uma grande referência e é vista de uma forma muito boa onde as pessoas se inspiram para criar a própria carreira de MC. É um bagulho engraçado que tipo, as opiniões mudam. Quando você está de fora do bagulho, você não gosta, né? Eu não gostava. Tipo assim, primeiro que também é um pouco de frustração, porque eu sou um monte de MC e eu nunca era seu teatro, tá ligado? E aí eu nunca batalhava. E aí eu via sempre os meus irmãos batalhando e na minha visão eu queria rimar também. Só que eu sei que hoje em dia são 16 MCs na chave, tá ligado? Alguém vai ficar de fora. Você só vê a fama, tá ligado? Ninguém vê o corre quando você não está por dentro. Então eu tinha uma visão negativa. Depois que eu vim, conheci, tá ligado? Eu comecei a batalhar, eu vi. Eu acho que, mano, é um bagulho que é importante e necessário na cena, tá ligado? É o corre da aldeia, tá ligado? É um bagulho que faz fluir. Porque é um bagulho que tipo, está pelo movimento, está pela cultura e está com um bagulho visionário, tá ligado? Unir os estados, alcançar mais pessoas, levar o movimento para quem não conhece, tá ligado? É um bagulho muito bonito, tá ligado? Desde o começo sempre foi feito, sempre que mudiu lá, como se diz. Uma intenção boa, tá ligado? De coração. Essa é a vida. Na real, não só na Bahia, mas acredito eu que em todos os estados do Brasil, a aldeia seja referência. Tanto a batalha da aldeia em si, quanto o trabalho que é feito pela organização. Porque a aldeia quebrou patamares, quebrou récones. Alcançou lugares que não tinham sido alcançados ainda por outras batalhas de rap no Brasil, como por exemplo, foi a primeira batalha que bateu um milhão de inscritos no YouTube. E vários outros marcos históricos. Assim como nos outros estados, a batalha da aldeia também é referência na Bahia, no Brasil inteiro. Muito antes da batalha da aldeia estar onde está hoje, o ápice, acredito que o ápice ainda não seja a palavra correta, pois creio eu que alcançaremos muito mais do que já estamos alcançando. Porém, logo quando a batalha da aldeia surgiu, no começo, com oito MCs, eu já acompanhava. Porque eu sou muito fã de rap, de batalha de rap, de tudo que engloba o mundo do hip-hop. Então eu já acompanhava o crescimento de vocês aos poucos, desde quando vocês estavam lá embaixo. Sem uma caixa, com um microfone ruim, com quase nenhum MC. E eu sei que todo mundo que tem um sonho começa de baixo. Os melhores jogadores começaram nos caminhos de terra, certo? Então assim, poder ver onde a aldeia está hoje, é como se fosse uma sensação de revanche. Porque o sistema não quer que pessoas como nós, alcancemos o topo, certo? Então assim, a aldeia é referência aqui e lá, em todo lugar. E eu espero que continue sendo por muito tempo. Porque o que a aldeia faz pelo hip-hop, em prol do hip-hop, é algo realmente surreal. Mano, assim, a batalha da aldeia lá na Bahia é como, digamos, um lugar a chegar como referência ao nacional, tá ligado? Tipo, os MCs, como assim, a turre, a batalha do trem-bala, o caramba da batalha que tem lá. Os MCs, eles sempre chegam nesse foco, tá ligado? Tipo, vários menores mesmo lá na Bahia. O foco do menore é isso, é tipo, se destacar um ano, tá ligado? Em um evento desse assim que rolar em SP, eles estão na qualidade de ser convocado também pra poder chegar aqui. Assim, a batalha da aldeia, literalmente, ela é um exemplo de um dos melhores movimentos do Brasil. E aí, na minha cidade, todo mundo acompanha a batalha da aldeia. A maioria dos MCs da batalha da aldeia são referências dos MCs lá na Campeão. Tipo, o que vocês fizeram foi dar vida ao hip-hop, tá ligado? Vocês pegaram um movimento que antes tava crescendo pouco a pouco, fizeram ele ser, tipo, o ponto principal, tá ligado? Aqui se tornou a casa dos MCs, aqui se tornou o futuro de cada um, tá ligado? A batalha da aldeia, pra quem sonha em CMC, eu acho que, além do nacional, a primeira etapa é a aldeia, tá ligado? É como se fosse, você quer chegar naquela prova, esse aqui é o seu maior trabalho, tá ligado? E a aldeia é a preparação pra você chegar no nacional, eu acho. Hoje em dia, o nível que a aldeia proporciona que os MCs, chega aqueles de grande porte, aqueles que estão começando agora, eles fazem você amanhã brilhar totalmente, depende de você e do seu escudo. E a aldeia é uma referência brasileira muito forte do hip-hop e das batalhas de MCs.